Infelizmente, todo o país está em luto. Acabamos de perder esta queridíssima e amada por todos. Tenha-se outras informações que você confere agora nesse vídeo. Algo muito importante que eu te peço e que não custa nada é apenas o seu like. Clica no gostei para ajudar o nosso canal e caso tu seja novo aqui, se inscreve e ativa o sino das notificações. Na última quinta-feira, dia 26 de setembro, Zezé de Camargo, dupla de Luciano, nos palcos, revelou publicamente uma atitude que tomou para ajudar o cantor Zé Neto, dupla de Cristiano, que está passando por um momento difícil ao enfrentar a depressão. De acordo com o próprio cantor, em entrevista ao Conceito Sertanejo, ele está organizando um grupo de cantores para oferecer apoio a Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, que inclusive está afastado dos palcos desde agosto. O pai de Vanessa Camargo ainda revelou os nomes que entrou em contato, Giovanni, da dupla Jean e Giovanni, e Edson, de Edson e Udso, para passar alguns dias com o Zé Neto em sua casa e animá-lo com música e companhia. Eu até propus para a família e empresário dele, liguei e falei. Estava organizando uma turma de amigos, dentre eles o Giovanni e o Edson. A gente ia tentar juntar uns quatro ou cinco, pegar um avião aqui em São Paulo, descer lá na casa dele e falar. Oh, viemos ficar uns três, quatro dias com você. Ia levar a minha sanfona e a gente ia ficar com ele, cantando e tocando para dar uma levantada no astral dele. Declarou Zé Zé. Mas a dupla de Luciano declarou que a família de Zé Neto pediu um tempinho para que ele se recupere antes de receber visitas. A família pediu mais um tempo, porque ele ainda estava bem chateado. Estamos aguardando, tudo é no tempo da família, afirmou o artista. Zé Zé ainda expressou sua admiração pela dupla de Cristiano e sua família. Tenho um carinho enorme pelo Zé. É um cara com um coração maravilhoso, um meninão no bom sentido. Sou apaixonado por ele e pela família, finalizou o sertanejo. E vocês, pessoal, que acharam da atitude do Zé Zé de Camargo para ajudar o Zé Neto da dupla Zé Neto e Cristiano? Deixe o seu comentário aqui abaixo e vamos à próxima notícia. E olha pessoal, foi tudo definido. A direção da Globo bateu o martelo e decidiu quando a apresentadora Angélica voltará ao ar com seus programas, agora comandando o Projeto 50 e Uns. A loira, vale lembrar, anda muito bem na emissora carioca e pode até assumir mais projetos. Enquanto os novos projetos não saem do papel, a direção definiu que Angélica voltará ao ar com os 50 e Uns em novembro. De acordo com informações do colunista Flávio Rico, o novo programa da loira será exibido no GNT, de 14 de novembro a 10 de dezembro. Desta vez, a atração contará com convidados apenas do sexo masculino. Entre esses convidados mais do que especiais estão Gilberto Gil, Ney Mato Grosso, Zeca Pagodinho, Tony Ramos, Antônio Fagundes e o seu maridão Luciano Huck. Como citado, a direção estuda novos projetos por obra para a Angélica em sua programação. Há poucas semanas, foi revelado em primeira mão que a direção da Plim Plim estava interessada em juntar Luciano Huck e a loira aos domingos, dando a ela um quadro de visitas intitulado de Angélica em sua casa. A ideia, claro, foi aprovadíssima por Luciano, mas tudo ainda segue sendo estudado para que o projeto entre no ar. O desejo de ambas as partes é favorável para que o mesmo saia do papel em 2025. Vale frisar que a audiência do Domingão com Huck, quando a esposa do apresentador esteve no palco, subiu de forma considerável. Por sinal, nas últimas semanas, ela se fez presente na atração ao vivo e de forma gravada com o quadro Batalha do Lip Sync. Outros projetos, aliás, também seguem sendo estudados para ela na emissora e o tempo trará respostas sobre o seu futuro. E vocês gostariam de ver novamente a Angélica na Rede Globo, pessoal? Deixe o comentário aqui abaixo e vamos agora para a próxima notícia. Andréa Sorvetão reclamou da maneira como Marlene Matos foi retratada na série documental Pra Sempre Paquitas, do Globoplay. Ela ainda acusou os responsáveis pelo projeto de cortarem parte do seu depoimento com o objetivo de prejudicar a ex-empresária de Xuxa Meneghel. Por meio de post no Instagram, a mulher do cantor Conrado revelou ter assistido ao material sobre a época em que trabalhou ao lado de Xuxa e disse estar magoada com o resultado que foi entregue ao público. Assistir ao documentário precisei de um tempo. Irei comentar brevemente episódio por episódio em meu canal do YouTube, mas preciso adiantar que fiquei indignada. O nome mais falado, em mais de 5 horas de duração, é o de Marlene Matos. Iniciou Sorvetão. Concedi um depoimento de algumas horas para o documentário, mas somente alguns minutos foram exibidos. Lamentavelmente, somente o trecho em que contei, com muita sinceridade e emoção, da minha saída do grupo. Me emocionei, pois me reportei para aquele momento em que eu era uma adolescente, cheia de sonhos e não querendo deixar de ocupar aquele lugar conquistado com muita dedicação, a Paquita Chiquita Sorvetão. Seguiu ela. No trecho seguinte, André deixou claro que não existe nenhum tipo de mágoa em relação à ex-empresária de Xuxa e avaliou que não é justa a maneira como ela costuma ser exposta na mídia. Tempos depois da minha saída, mais madura, me entendi com a Marlene e seguimos trabalhando em outras frentes com muitos sucessos, sem qualquer mágoa ou ressentimento. O trecho que eu reconheço o valor e a importância de Marlene em minha vida, pessoal e profissional, as diretoras não acharam relevante exibir, talvez porque já estavam decididas pelo viés sensacionalista e vingativo do documentário, visando a execração de uma dedicada e competente profissional, referência de muitas outras mulheres brasileiras. A onipresente Marlene é uma pessoa de carne e osso, tem defeitos e qualidades, erros e acertos e não é justo, como fez o documentário, que a Marlene seja julgado por comportamentos descontextualizados de seu momento histórico e das condições de fato da época. Como ignorar que Marlene cuidou de crianças e adolescentes a ela confiadas por seus pais como se fossem suas filhas? Como não entender que a Rede Globo de então era um ambiente que demandava de Marlene pulso firme? Como esquecer que os padrões estéticos e de comportamento dessa época eram outros? Tudo muito errado, injusto, covarde e cruel nessa tentativa de linchamento público de uma profissional que cuidou de tudo e de todos como pôde. Continua? E aí galera, o que é que vocês acham dessas declarações de André Sorvetão falando sobre Marlene Matos? Deixe o comentário aqui abaixo e vamos à próxima notícia. Durante o programa Chega Mais, exibido pelo SPT, na manhã da última quinta-feira, dia 26 de setembro, o humorista Dedé Santana lembrou da época em que foi integrante de Os Trapalhões. Ainda na atração ao vivo, Dedé trouxe momentos de nostalgia e emoção ao relembrar a sua trajetória com o quarteto que divertiu o Brasil. Ao falar sobre os tempos de Os Trapalhões, Dedé Santana relembrou esse momento especial de sua vida e não escondeu a saudade de seus colegas. Eu sinto muita falta da convivência com eles, era maravilhosa. O mais sério da turma era eu e o pessoal falava, o Dedé é o que tem menos graça. Eu não estava ali para fazer graça, estava ali para fazer a ponte. O humorista também comentou sobre os desafios de exercer esse papel na sua equipe. Era muito difícil, eles saíam do texto e eu tinha que puxar eles de volta toda hora. A conversa ainda trouxe pessoal à tona momentos inesquecíveis da carreira do humorista no SPT, como o sucesso do programa Dedé e o Comando Maluco, que consolidou a sua posição no humor televisivo e sua participação no Domingo Legal, quando recebeu uma homenagem de Dia dos Pais. Em seguida, durante a conversa, Dedé relembrou momentos como diretor e falou com orgulho sobre o filme A Filha dos Trapalhões. Nesse filme eu mostro a minha origem circense, comentou ele, destacando a sua paixão pelo circo e sem esconder que é o seu trabalho favorito como diretor. Outro momento tocante foi a lembrança do dia em que Carlos Villagran, o eterno Kiko dos Chaves, foi ver Dedé em uma apresentação no circo. Villagran declarou que ele era o seu trapalhão favorito e destacou a importância do escada no humor. Dedé também revelou que se inspirou em Lúcio Mauro, outro grande nome do humor brasileiro, e reforçou a importância da amizade e parceria entre Mussum e Renato Aragão. E vocês acompanharam a época de Os Trapalhões? Gostam do Dedé Santana? Deixe aqui o comentário e vamos à próxima notícia. Pessoal, infelizmente, o Veículo Brasil 247 divulgou o falecimento de uma das suas correspondentes internacionais. Natália Urban tinha 36 anos e faleceu após um acidente na cidade de Edimburgo, na Escócia. Infelizmente, nossa colega Natália não resistiu e os aparelhos serão desligados. No último gesto de humanidade, os órgãos serão doados. Natália lutou pela liberdade de todos os povos. Estamos em luto e consternados. Oremos para que ela tenha uma boa passagem. Natália Urban, sempre presente. Foi o que postou o Brasil 247. Dias atrás, pessoal, o Veículo já havia pedido orações por Natália, que sofreu um acidente em Edimburgo, na Escócia. Boa noite. Em nome de toda a comunidade da TV 247, pedimos uma corrente de orações por nossa colega Natália Urban. Ela está internada em Edimburgo, na Escócia, após sofrer um acidente ainda não esclarecido pelas autoridades locais. Natália deixa um exemplo de humanidade e compromisso com o jornalismo. Diz o comunicado. A jornalista criou o programa Veias Abertas, na TV 247, onde abordava as lutas dos povos latino-americanos, trazendo uma visão crítica e solidária para as questões sociais e políticas da região. Além disso, ela era uma presença constante no Bom Dia 247, e também acurava o programa Go. Que notícia triste, né, galera? Que fica os nossos sinceros sentimentos a todos os familiares, amigos e fãs. Vamos agora à próxima notícia. Motociclista de 39 anos faleceu após colidir contra uma carreta na Avenida Ministro João Gonçalves, Zona Sul de Manaus, neste sábado, dia 28. A vítima, que era cantor de forró na cidade, tentou desviar de outro veículo quando tudo aconteceu. De acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, O sinistro ocorreu quando um veículo estava parado na faixa da direita, forçando o motociclista a desviar para a esquerda para evitar a colisão. Nesse momento, uma carreta que trafegava pela faixa central atingiu a motocicleta. Após o impacto, a carreta continuou seu trajeto e parou mais adiante. Equipes de perícia, a Polícia Civil e o Instituto Médico Legal foram acionados ao local. Testemunhas relataram que a vítima estava voltando para casa após fazer uma doação de sangue na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas e tinha uma apresentação marcada para este fim de semana. Que notícia triste, né galera? Aqui fica os nossos sinceros sentimentos aos seus familiares, amigos e admiradores. Vamos agora para a próxima notícia. Conhecido como um dos maiores ícones da música sertaneja, Sérgio Rey surpreendeu o público ao anunciar que está investindo no ramo da mineração. Durante uma operação rotineira em sua fazenda São Bento, localizada em Cuiabá, o cantor e empresário fez uma descoberta impressionante, ouro. A novidade levou Sérgio a tomar decisões drásticas como vender as suas propriedades rurais e focar em um novo segmento de negócios. Com uma carreira marcada pelo sucesso musical e por investimentos sólidos no agronegócio, Sérgio Rey encontrou uma nova oportunidade de expandir o seu império. A descoberta mudou completamente o foco dos seus negócios, fazendo com que o cantor decidisse se afastar do agro para explorar o potencial lucrativo da mineração. A descoberta aconteceu durante a construção de uma nova barragem na fazenda de Sérgio Reis. A ideia inicial era criar um lago para atividades de lazer e irrigação dos pastos. No entanto, ao cavar o solo, Sérgio e seu vizinho se depararam com veios de ouro, uma surpresa que rapidamente transformou o projeto da barragem em um negócio ainda mais promissor. A transição para o ramo de mineração não aconteceu sem planejamento. Sérgio Reis é conhecido por sua habilidade em negócios, rapidamente buscou consultoria especializada em mineração e direito ambiental para garantir que a exploração de ouro fosse realizada de maneira sustentável e conforme as leis brasileiras. Olha só que notícia maravilhosa, pelo menos para o cantor Sérgio Reis, né galera? Era ele que recentemente divulgou que estava enfrentando um câncer na próstata. Tem uma notícia maravilhosa como essa, né? Alegra o coração de todos os seus fãs. A atriz Maggie Smith, lenda do teatro e do cinema britânico, infelizmente faleceu aos 89 anos, foi o que anunciou a sua família em um comunicado. Faleceu pacificamente no hospital esta manhã cedo, anunciaram seus filhos. Era uma pessoa muito reservada, mas estava com seus amigos e familiares nos momentos finais de sua vida. Deixa dois filhos e cinco netos que estão devastados pela perda de sua extraordinária mãe e avó, acrescentaram. Primavera de uma solteirona, lhe rendeu o Oscar de melhor atriz e também o prêmio da Academia Britânica de Cinema e Televisão em 1969. A atriz também recebeu um Oscar de atriz coadjuvante por California Sweet em 1978. Só que teve um papel pessoal muito importante na sua carreira e que deu uma alavancada ainda maior, que foi pelo papel Minerva, personagem de Harry Potter, que era uma professora de transfiguração de Hogwarts, escola de magia. Então aqui fica os nossos sinceros sentimentos a todos os familiares, amigos e fãs. Vamos agora para a próxima notícia. A cantora Preta Gil, de 50 anos, tem se apegado a outras alternativas, além do tratamento médico, para lidar com sua segunda luta contra o câncer. Ela contou em suas redes sociais que passou mal nesta semana e se submeteu a uma sessão de cura energética. Ela diz que tem feito muito bem para ela. O pouquinho de enjoo que eu estava foi embora e eu acredito nisso. Sei que tem gente que não acredita, mas eu acredito em realinhamento de chakras e etc. Disse ela. Atualmente a artista está no terceiro ciclo de quimioterapia. Em agosto, o câncer dela voltou em quatro lugares diferentes. Dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter. Então, né galera, muito preocupante, mas que bom que a Preta Gil está conseguindo obter resultado nessa cura energética, como ela bem disse. Deixe o seu comentário aqui abaixo se vocês acreditam na recuperação e cura da cantora Preta Gil e até o próximo vídeo. Deixe o seu comentário.